Rapaz, o que foi esse episódio, cara? Alguém apaga o fogo da Rhaenyra, Charmander e Targaryen porque tá foda, né? Fala, pessoal! Eu sou o Pedro e, bom, o que esse episódio não teve de ação, teve de política, tensão e também de cenas picantes? E eu sei que eu comentei isso no meu vídeo do terceiro episódio, mas temos aqui o melhor episódio de House of the Dragon até agora, principalmente no quesito roteiro e desenvolvimento de personagem. Mas vamos com calma porque esse episódio foi intenso e teve muita coisa. Bom, o episódio começa mostrando a Rhaenyra escolhendo um pretendente e ela faz isso lá em Ponta da Tempestade, que, pra quem não sabe, é a sede da casa Beratheon. E dá pra ver que ela mesmo não querendo, tá lá cumprindo seu dever como princesa, como herdeira e está procurando um marido, para assim conseguir passar a sua linhagem mais pra frente. Só nessa cena inicial tem vários detalhes, aquele pessoal que aparece ali lutando pela Rhaenyra, tem a logo da casa Beratheon, a própria casa Beratheon já é um detalhe, a abertura desse episódio é um pouquinho diferente à do terceiro episódio, e vamos comentar tudo isso no vídeo que sai amanhã, sete horas, aqui no canal, no famoso vídeo de detalhes desse episódio, como vocês já sabem, então fique ligados pra não poder perder. Na sua volta para Porto Real, vemos que também tem outra pessoa voltando pra Porto Real nesse mesmo tempo, que é o Caraxes junto com o Damon. E nessa cena do Caraxes tem duas coisinhas que me chamaram a atenção. A primeira, o bichinho tá enorme, ou melhor, o bichão tá enorme, comparado ao navio, o cara tá gigante. O Caraxes tá crescendo cada vez mais a cada episódio, e aqui tá ainda maior quando comparado ao terceiro. Falando nisso, esse episódio, claro, tem um leve salto temporal. Não é de três anos, como do segundo pro terceiro, mas não fala exatamente quanto tempo se passou. Meu palpite é que foi um ano, um ano e meio no máximo, já que agora a Alicent já teve a sua filha, e pelo visto ela tá bem crescidinha. Falando na Alicent e comparando com o episódio anterior, uma cena que o episódio anterior não mostrou tanto, mas isso aqui deu bastante destaque, foi o sentimento dela, o que ela tá pensando, sobre tudo isso que tá acontecendo com a sua vida, após o segundo episódio. Ela claramente não queria ser esposa do Viserys, ela claramente não queria se casar com o Cara, com a idade do seu pai, e só tá fazendo aquilo por livre e espontânea, obrigação e pressão. E na cena de sexo deles, a cara da Alicent deixa muito claro tudo isso. Um detalhe que também deixa muito claro isso, fora que, como eu disse, a cara dela na cena de sexo, e a cara dela em toda a cena que tá perto, lá do Viserys, são os seus dedos. Ela meio que pra evitar explodir, pra evitar estourar, pra controlar a sua raiva, ela meio que se pune, pune os seus dedos, machuca os seus dedos, eles ficam ali cheios de sangue, sabe? O próprio Otto meio que falou isso, se eu não me engano, lá no segundo episódio, falou, pô, você é uma garota tão bonita assim, tá se punindo desse jeito, e aqui vemos que mesmo após tanto tempo, ela continua se punindo, continua machucando os seus dedos, e é um detalhe que eu achei bem interessante, que mostra que, claramente, ela não quer ter essa vida. Esse detalhe aparece durante que ela conversa lá com a Rhaenyra, e essa conversa durante a Rhaenyra, eu achei bem interessante, porque no terceiro episódio, elas simplesmente estavam afastadas, uma mal queria ver a outra, falar com a outra, sabe? E aqui trouxe ela se reaproximando, e eu achei legal, porque no livro, não é assim, no livro, desde que a Alice anuncia que vai se casar com Viserys, as duas nem se olham mais, viram inimigas mortais, e aqui não, teve essa cena dela se reaproximando, voltando a falar de forma pacífica, eu achei bem interessante a série ressaltar a amizade delas nesse começo, porque lá na frente vai ser muito importante, porque lá na frente, a Alicent, mesmo sabendo que a Rhaenyra vai estar mentindo, vai acreditar nela, e vai defender ela. E tudo isso só aconteceu em comemoração ao retorno do Damon a Porto Real, eu achei a cena dele, reencontrando com Viserys bem curiosa, bem pacífica, sendo que o Damon só ganhou ali os degraus, só não criou força para matar o engorda-caranguejo, justamente porque o Viserys falou que ia ajudar, sabe? Ele, ao ver que o Viserys ia ajudar na força do ódio, falou aí, acabou com tudo. Eu achei bem curioso esse detalhe. E o Damon, ele se declara o rei do Mar Estreito, e o Mar Estreito é o local que separa o Westeros de Essos. É uma rota muito importante para a navegação e para o comércio, que o Damon conquistou após vencer a batalha lá nos degraus. Falando na Batalha dos Degraus, vimos que aqui o rei, os Targaryen estão meio que perdendo o apoio dos Velaryon, o Lenor pode se casar com outra pessoa naquele local lá do Mar Estreito, e isso com certeza não é bom, e poderia ser evitado, ou melhor, a aliança entre os Velary e o Targaryen seria intensificada, se o Viserys se casasse com a Laena, e não com a Alicent. E essa parte é muito importante para o final do episódio, lá com o Shadda Rhaenyra, e já já vamos chegar lá. Antes de falarmos daquelas cenas, tivemos um pouco de desenvolvimento da relação do Damon com a Rhaenyra, eles ali conversando em alto valeriano, eu adoro essas cenas, falando um pouco de suas motivações, ambições, sentimentos. Ainda antes do tchaca-tchaca-tchaca, a gente viu um contexto que a gente não tinha visto anteriormente, o que o povo ali de Westeros pensa sobre a decisão do rei em nomear a Rhaenyra uma mulher como herdeira ao trono de ferro. A gente viu no primeiro episódio que os senhores, os lordos poderosos de Westeros, mesmo alguns não querendo, juraram lealdade e apoiaram a sua decisão, só que agora vimos que o povo de Westeros, que é a população, pensa disso tudo. A reação da Rhaenyra foi a mesma da nossa vendo tudo aquilo, pelo menos foi da minha, porque a Rhaenyra é amada pelo reino, é chamada nos livros e aqui nesse episódio de O Deleite do Reino, mas mesmo assim, o povo, ao saber que ela vai ser herdeira, desaprova naquela pecinha ali, quando a Rhaenyra da peça assume o trono de ferro, começa a vaiar, começa a rir em tom de deboche, sabe? O que mostra a desaprovação da população sobre a decisão do rei. E quando a peça mostra que o rei teve um filho, o povo comemora, o que mostra, cara, que não importa, só do Aegon II ser um Aegon, que por si só já é o nome de Aegon Conquistador, Aegon o lendário, ele é homem, só por ser um homem, ele merece estar no trono de ferro e não a Rhaenyra, sabe? Porque a Rhaenyra, mesmo sendo amada, é mulher, e por ser mulher, é fraca, é fibon, sabe? Eu achei essa cena muito interessante e muito boa, porque, um, mostra qual é o principal conflito aqui da série House of the Dragon e também mostra um outro ponto de vista, como eu disse, o ponto de vista, um contexto que a gente não tinha antes, o que o povo pensa disso tudo da Rhaenyra ser herdeira, sabe? E eu fiquei pensando, será que eventualmente, se o rei morrer, a Rhaenyra assumir o trono de ferro, o povo como um todo vai continuar indo contra, vaiando e não gostando dessa decisão, ou vai acabar com o tempo mudando de ideia, afinal, é a Rhaenyra, ela é amada, ela é o deleite do reino. É um detalhe que vale a pena prestar atenção. Eu tô gravando esse vídeo no sábado, a HBO, felizmente, me liberou o episódio um pouquinho antes pra conseguir fazer esse vídeo com vocês e lançar assim que sai o episódio lá na HBO, lá no HBO canal HBO Max, mas eu tô muito curioso pra saber como vai ser o Twitter após ver que o Daemon e a Rhaenyra foram pra uma casa de prazeres e começaram a se pegar, começaram a se beijar, mas olha só, beleza, eles se beijaram, mas não foram além disso. Claramente, o Daemon queria ir mais além, mas eu acho que ele não foi mais além não porque ele tinha medo de broxar, como no primeiro episódio, e sim por respeito ao Viserys, por respeito ao rei, porque ele claramente queria, a Rhaenyra nem se fala charmanga, só que ele não quis avançar, não agora. Fazendo um paralelo como foi essa cena e como foi nos livros, se você não quer saber, pule pra esse minuto aqui, a série até que foi bem leve. Eu não sei se estão guardando pra quando a Rhaenyra for adulta, pra quando a Rhaenyra for a Emma Darcy, que a diferença de idade de Emma Darcy pro Matt Smith é bem menor do que dar milho ao coque pro Matt Smith, mas no livro, cara, é algo bem mais pesado. O Daemon leva a Rhaenyra no Carax pra uma praia, deixa ela nu, é meio com aspirador de pó, vocês me entenderam? Quem entendeu, entendeu. Ensina ela a como se despir e a como dar prazer a um homem, cara. É algo bem mais pesado. Eu não sei se só avisaram aqui nesse episódio, por conta, claro, do contexto e tal, do Daemon não querer ir além e respeito ao rei, como eu contei anteriormente, e farei uma ligação no final desse vídeo, ou se não foram mais além porque a Millie Alcock é bem mais jovem do que o Matt Smith. Mas, pois é. E após ver que o Daemon deixou ela pegando fogo e o Daemon não apagou o fogo, quem foi apagar o fogo foi o Sir Christian Cole. Ela seduz o Sir Christian Cole, tira o capacete dela, ela usa os dois, entre aspas, que aprendeu lá com o Daemon. Detalhe aqui que a atriz Millie Alcock, que faz a Rhaenyra jovem, disse que ficou muito próxima lá do Fabian Franco, que faz o Sir Christian Cole. Talvez vai ter um vídeo de curiosidade sobre o Fabian Franco essa semana aqui no canal, então, fiquem ligados. Os dois ficaram bem próximos, bem íntimos, tem essa foto deles aí na Premiere e tal, e agora está explicado o porquê. Só um comentário sobre essa cena dela com o Christian Cole e da Alison com o Viserys, que eu achei bem legal a escolha da série em preservar a Millie Alcock e a Millie Alcock e a Millie Alcock, né? Quando a série foi gravada, a Millie Alcock tinha 18 anos de idade e a Millie Alcock tinha 19, 20 no máximo. E as duas estavam fazendo cenas picantes com atores que tinham idade para ser os seus pais. Eu achei legal porque mesmo as cenas onde elas estão nuas não tem nada de nudez, não mostra peito, não mostra bunda. Quando, por exemplo, vai mostrar o peito da Millie Alcock, tem um braço ali do Sir Christian Cole tapando, tem o cabelo dela. Eu achei bem legal isso, sabe? É um detalhe que, pô, eles quiseram preservar as atrizes e eu achei bem legal, bem respeitoso. Se vão manter isso quando a Alicent foi a Olivia Colke e a Rhaenyra foi a Madarce, eu não sei, mas vamos ver. Só que, embora o Chugga 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 tenha rolado com o Sir Christian Cole e não com o Damon, o boato que quem fez o Chugga 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 com a Rhaenyra foi o Damon, sabe? Voltando a falar da Alicent e a Rhaenyra, como eu contei no começo do vídeo, a cena inicial dela se reaproximando ali no jardim, naquela festa, foi muito importante pra agora, porque quando esse boato surge, quem vai confrontar e conversar pra saber a verdade com a Rhaenyra não é o Viserys, não é o seu pai, não o Otto, é a Alicent. E a Rhaenyra jura que não fez nada e que saiu com o Damon pra ver uma peça e mesmo a Alicent sabendo que a Rhaenyra tá mentindo pra ela, ela finge que acredita e defende e protege a Rhaenyra mais pra frente lá pro Otto e lá pro Viserys, o que mostra que mesmo após algumas divergências, ela ainda gosta e ainda é muito amiga da Rhaenyra. Só que mesmo a Rhaenyra tentando fazer um bom papel em mentir, o Damon vai lá na primeira oportunidade e assume tudo. Ele sai com a Rhaenyra, foi Deus peguinha nela e pede a mão da Rhaenyra lá pro Viserys. E essa cena comprova o que eu falei anteriormente, o Damon só não foi além pro Rhaenyra em respeito ao Viserys pra justamente atiçar a Rhaenyra pra no dia seguinte pedir a mão dela e quando eles se casarem partir pra cima. Só que o Viserys, claro, fica revoltado e bane ele do reino até a sua morte. E só um detalhe, cara, que a atuação do Matt Smith e do Perry Cossadine nessa cena foi algo absurdo. E quem chega com esse boato ali pro Viserys é o Otto e felizmente a máscara desse cara caiu e esse cara se ferrou porque a Rhaenyra foi extremamente inteligente. Ela mesmo sabendo que o boato de certa forma é verdade porque ela sim saiu escondida com o Damon deu uns pegas nele mas é mentira porque eles não fizeram tchaca 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 a Rhaenyra fala que o Otto tá manchando a imagem dela tá manchando a imagem da princesa e a herdeira legítima ao trono de ferro o que claramente não é bom pro reino. O segundo episódio mostrou isso mas aqui deixou claro a Rhaenyra já tinha sacado o colé do Otto que ele é manipulador FDP que ele propositalmente iria manchar a sua imagem pra fazer o Aegon o seu neto mesmo sendo um Targaryen também o Hightower ser o rei de Westeros porque assim a sua casa a casa Hightower vai ficar mais rica mais poderosa vai ter mais valor ou seja fazendo tudo isso pro seu próprio bem sacrificando sua filha pro seu próprio bem sabe e a Rhaenyra sabendo disso faz um acordo lá com o Viserys em outra cena excelente beleza eu me caso lá com o Lenor Velaro mas eu só me caso se o Otto Hightower não for mais a mão do rei e é isso que acontece e nessa conversa ali com a Rhaenyra o Viserys cai na real também que o Otto é manipulador que ele é um FDP que ele ou manipulou indiretamente pra se aproximar da Alicent se casar com ela ter filho com ela pra aumentar ainda mais o poder da sua casa ou seja cara o Otto é um grande FDP detalhe que essa cena também foi excelente e a atuação dos atores foi absurda e por fim na cena final um septão eu acho que era um septão deu ali pra Rhaenyra um chá enviado pelo rei para evitar possíveis consequências desagradáveis consequências que é a Rhaenyra ficar grávida e esse chá eu dei uma pesquisadinha deve ser o chá de canela que as pessoas tomam justamente pra impedir a gravidez o rei deve estar querendo preservar a gravidez da Rhaenyra pra guardar ela pelo Enor Velaryon que foi prometida e ela aceitou casar com ele aqui nesse quarto episódio e detalhe aqui que caso a Rhaenyra tivesse um filho ficasse grávida o filho não seria do Daemon seria do Sir Criston Cole seria filho de um cavaleiro da guarda real imagina o caos que ia ser se ela tivesse um filho meus amigos bom esse vídeo ficou gigantesco porque pô é um episódio excelente teve muita coisa muita informação e o vídeo de detalhes eu acho que 20 detalhes vai ser pouco porque esse episódio foi um atrás do outro cara e eu queria aproveitar isso aqui pra agradecer os vídeos de House of the Dragon estão bombando aqui no canal eu tô muito feliz eu acho que dá pra ver aqui nos vídeos criando esses vídeos criando esse conteúdo é um assunto que eu domino que eu sei e claro a série melhora cada episódio e pô vamos curtir o próximo e esse aqui também porque o próximo episódio vai ser o último episódio com a Millie Alcock sendo a Rhaenyra e com a Emily Carrey sendo a Alicent Hightower e pô elas vão deixar saudade na sua opinião esse quarto episódio foi o melhor da série o que você achou qual é o seu review deixa aqui nos comentários curte o vídeo deixa um like e um joinha pra ajudar a gente e pra mais vídeos sobre House of the Dragon se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho segunda-feira às 7 horas da noite vai ter um vídeo de detalhes e meus amigos esse vídeo promete beleza? mas foi isso e eu te vejo na próxima valeu falou e fui!